Já estão plantando Meu Deus, pistol rode é muito ruim velho Não sei se esse negócio de ficar... Tem aqui, tem aqui, tem aqui, tem aqui O cara não tem mouse não vai Tá jogando sem mouse Segura mano Ah, não sabia que era semi-automática esse caralho Não tem lugar mais pra... Marotar velho Mentira do caralho velho Viu, essas armas não dá dano desse jogo não Não é possível Se você bate, o cara fica vivaço velho Essas armas aqui é muito ruim velho Esse jogo tem as piores armas de todos os jogos de tiro velho Tem arma pra que se não vai dar dano velho Nossa merda O cara não sabe explorar velho O cara não sabe explorar velho Putz Sua porra baguio exagerado Que porra baguio exagerado Aluminou Aluminou Alemou CITOO Meu trabalho O prende subindo Aluminou 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 Estou indo, subindo Buceta, viu, velho? Porra, vai tomar no cu Filho da puta, foi pro canto Arrombado Tá certo, velho Tá certo, ela me viu como, velho Mostra aí Eita, velho Vai cada cara lerdo, velho Mano, vai tomar no cu, velho Não é possível não, velho E os caras jogam com o cu Sinta a bunda no mouse e joga, velho Não é possível não, velho Vai não morre, velho Não morre É incrível Tá me dando dano O cara carregando Não morre Ai, não adianta ter essas armas, velho Carinha lerdo da porra, viu, velho Vai tomar no cu O cara é vidente, velho Isso não é possível, velho Os caras tem, é Chico Xavier, velho Chico Xavier, todo Todo Chico Xavier A desgraça dos caras é, velho O cara prevê o futuro, velho Vou brotar ali O cara já tá ali mirando, velho Não é possível uma porra dessa, velho O cara já tá mirando lá, ó Desde ontem O cara já tava assim, ó No coisinha pica, mas o cara não morre, né, velho Isso não é possível, velho Essa aí foi engraçada, puta que pariu A torreta atrapalhou o cara, velho Que porra é essa, velho Essa aqui é muito roubado, velho Que fuder Certo O que é o jogo maldito? Ai meu deus que jogo difícil viu velho, caralho, que jogo difícil. Puta que pariu. O que é o jogo? Vamos lá. O que é o jogo? O que é o jogo? O que é o jogo? O que é o jogo?